Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo como atualizar o jogo Honor of Kings, certo? Você vai aprender aqui agora como atualizar ele, como deixar ele 100% atualizado ali para que você receba todas as novas atualizações no seu celular Android, certo? Então vamos lá, você vai estar aprendendo aqui agora, mas antes deixa o seu like aí, cara. Deixa o seu like que o vídeo é bom, vai ajudar vocês aí que não sabem atualizar, você vai aprender agora. Então vamos lá, bem simples e bem fácil. Vai subir aqui o menu dos seus aplicativos, vai vir aqui até Play Store, certo? Se você não sabe chegar até aqui, nessa aba, o que você vai fazer? Vai chegar aqui na sua Play Store normal, vai clicar aqui em cima e vai pesquisar por ele. Vamos digitar aqui, Honor of Kings, errei ali, mas deu certo para corrigir aqui. Vai clicar nele aqui e pronto, está aqui o botão, está vendo? Se o seu já tiver atualização, se a atualização já tiver chegado para você, vai estar assim, certo? Então você vem aqui e clica atualizar. Se atualizar, se não está assim ainda, pode ser que a atualização não tenha chegado para você, certo? Ainda, porque as atualizações não chegam para todo mundo de uma vez, ela vai aos pouquinhos, certo? Então é só clicar em atualizar e você aguarda agora, porque ele vai baixar a atualização, certo? E ali você aguarda a instalação da atualização e espera ele terminar aí todo o processo. Se é 100% automático, você só aguarda aí o jogo ficar pronto. Honor of Kings aí, bem famoso, bem top agora. Todo mundo jogando esse jogo aí, bem legal. E está aqui para vocês como atualizar. Vamos aguardar ele terminar. E está instalando aí a atualização. Belezinha, pronto. Acabou. Já está prontinho para você jogar e atualizado aí no seu celular Android, beleza? É nóis. Até o próximo vídeo, galerinha. Valeu!